Música Bom, geral sabe, quem acompanha minhas histórias, que a minha mãe me deu uma casa Que eu tenho uma casa própria, que a minha mãe me deu, certo? Só que eu me recuso a morar lá, porque eu me recuso a ser vizinho da minha mãe Tem minha mãe como vizinha, meu irmão, ninguém merece Tá, vamos contar a história então Desde que eu fugi de casa, eu fui pra um monte de lugar, já morei em um monte de lugar Ah, gente, eu sempre acabava voltando pra casa, tá ligado? Até que, teve uma vez que ela falou uma parada pra mim, que me fez me tocar da grande realidade E eu nunca mais voltei pra casa depois disso E foi, ela virou pra mim e falou É, minha, cachado, como tá bem lindas, cara, é só ficar na pião que aparece rapidinho, né? Aí eu comecei a pensar, né, que a filha da puta tem razão, meu irmão E nunca mais voltei pra casa Essa é uma história que aconteceu uma das vezes que eu retornei E a minha casa tava emprestada A minha mãe tinha emprestado a minha casa Eu não sabia, não Eu fui lá de bobeira Né? Voltava voltando, como sempre Não, acho que eu sabia sim Você na casa da minha avó, a casa da minha avó avisou É, mas mesmo assim eu fui lá pra ver e pra crer Minha mãe tinha me emprestado a casa da que ela me deu, filha da puta Emprestou pras minhas primas Filha do meu tio Tá, tá, aí foi lá, né? Detalhe, minhas primas na época eram menores de idade, eu acho Ela tava morando lá na minha casa emprestada, que minha mãe emprestou Beleza Então eu indo lá, né? Bati na porta Aí a mais nova abriu a porta pra mim Olhou assim Olha, vim fazer uma visita aí, ó Eu entrei, né? A mais velha tava lá dentro Falei, aí, beleza? Tá o papo, o tempo Começamos a passar, trocar ideia, bater papo Isso dentro da minha casa A casa é minha Elas estavam morando lá e ele salvou porque minha mãe emprestou Porque eu tinha... Subido Mas voltei Dungo voltou da casa, né? A gente trocando ideia, batendo papo lá Mas eu me liguei que a mais velha estava mesmo Muito desesperada A mais velha vivia me fazendo de tudo pra eu meter o pé Desconversando Só faltava me expulsar lá pra minha própria casa Sabe quando tu tá trocando ideia com a pessoa e a pessoa tá fazendo de tudo pra... Morreu o assunto Tava mais velha comigo Que daqui a pouco ela começou a gritar comigo, né? Ah, meu irmão É porque não fui eu que deixei elas ficarem lá Não te expulsava na hora Mas como foi a minha mãe, né? Que comprou o dinheiro da minha mãe Apesar que minha mãe ter me dado a casa, o dinheiro foi dela Ela que comprou a casa Então eu ia botar pra fora aqui Como é que eu ia encarar o bicho bravo, né? Porque minha mãe é brava pra caralho, maluco Aí eu, porra, caralho A mulher ia me peitando, gritando comigo, tá na minha casa Eu falei, oi, então não grita comigo, não Se é pra gritar comigo, também não Porque eu vou te mostrar que a gente grita mais alto AAAAAAAA Aí eu comecei a gritar Porra, mulher, tava gritando comigo Eu não gritei com ela Ela AAAAAAAA A mulher endoidou Quando eu comecei a gritar igual maluca A mulher endoidou A mulher foi na pia Finge que isso aqui é uma faca, maluco A mulher foi na pia Depois o Diego fala que mulher que é vítima de agressão, né? Depois o Diego fala que mulher é bicho indefesa Depois o Diego fala que mulher que apanha de homem Que homem que é agressivo Que homem que bate mulher E não é porque eu sou vítima da mulherada, não Aconteceu mesmo, é verdade essa história, porra Eu tenho culpa se tudo quanto a mulher quer me bater Quer me matar, caralho A mulher foi na pia Pegou uma faca E veio pra cima de mim AAAAAAAA Aquele que viu o filme de atração fatal do Michael Douglas AAAAAAAA A mulher pegou a faca e veio AAAAAAAA Eu segurei a quina Aí segurei ela Aí eu lutando com ela pra não me dar facada Que a mulher que não me dá facada Aí nisso a mais nova chega e começa a puxar meu cabelo por trás Por isso que é ruim ter cabelo grande Homens que tem cabelo grande Conselho de blusão pra vocês Quando forem se envolver em uma briga com mulher Eles escondam seu cabelo Que é o primeiro lugar que elas vão voar É no teu cabelo Pra prevenir né Não é a primeira vez que mulher puxa meu cabelo não Tô lá tentando desarmar uma maluca Aí a outra agarra meu cabelo por trás e puxando Aí ficou lá a cena Eu me defendendo da faca Puxa e solta! Puxa e solta! Faca e cabelo! Faca e cabelo! E as duas mulheres tracadas comigo Eu adoro aquela faca ali com ativinho no meu olho E a mulher queima grande Minhas primas são grandes rapá O quê? E a gritaria rolando E a faca rolando E meu cabelo sendo puxado E mulher! Duas mulheres contra mim Engraçado é que... Como é que é as coisas né? O pessoal não tem senso da parada não É uma mulher com uma faca querendo me esfaquear A outra em vez de tomar a faca da mão da garota Vem puxar meu cabelo e me bater por trás Sem noção maluco! Prima que fez isso comigo no passado Se você algum dia assistiu esse vídeo Você foi completamente sem noção filha da puta Tinha que ajudar ela a tomar a faca da mão dela Não tentar me segurar pra outra me dar facada Vai dar o recado! Aí eu lá lutando desesperado pela minha vida Me surge um negão salva-mum Um negão! Aí o negão foi! Agarrou minha prima com a faca por trás Tomou a faca da mão dela E salvou a minha vida! Caralho maluco! Onde existe e é negão! Olha isso! Onde tá do céu aí! Onde existe e é negão e salvou a minha vida! Tomou a faca da mão da minha prima E não deixou minha prima me esfaquear! Não! Quando eu olho assim Caralho! Quem é de porra nenhuma! Esse negão aí é o marido da mulher ali de trás ali! Tá escondido no banheiro! Cê ligou por que a minha prima tava desesperada pra eu meter o pé? Começou a gritar comigo que ele ia me dar facada e caralho? Que tinha um negão casado escondido no banheiro! Com certeza antes de eu chegar Tava lá rolando lá um Estúbio da Rockfuck Caralho! Eu olhei assim! Falei maneiro! Valeu! Obrigado cara! Tô indo embora! Tchau! Fui! Ui! Depois daquilo fui embora! Filha da puta desgraçada! Tava com um homem casado escondido dentro do banheiro da minha casa! Porra! Eu sei que fui um cara maneiro! Era só me dar um toque! Tá ligado? Me contar a verdade que eu ia meter o pé! Tô acho que eu ia contar pra alguém! Até hoje eu não contei isso! Hoje que eu tô contando! Pra Deus e o mundo e quem quiser saber! Minhas primas estavam aquele dia lá dentro de casa lá com um homem casado escondido no banheiro! E agora o mundo inteiro vai saber disso! Filha da puta! E na minha casa! Gritando comigo! Pode! Moral da história! Homens! Se uma mulher do nada ficar nervosa, estressada, começar a gritar contigo e do nada começar a te agredir a toa, sem razão, sem motivo, pode crer que ela tá escondendo alguma coisa! Procura embaixo da cama, procura dentro do armário, procura no banheiro que deve ter algum ricardão escondido em algum lugar, maluca! Valeu!